E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação E hoje eu quero estar trazendo um tema aí Que recebi várias perguntas lá no Instagram A respeito de que GV, minha fêmea colocou ovo mas não nasceu nada GV, minha fêmea colocou ovo mas não galou O que pode acontecer? Então gente, esse é um assunto que está se repetindo lá no Instagram E eu vou fazer o vídeo para estar respondendo logo a todos e tirar a dúvida Então assim galera, já tive casos aqui Da fêmea colocar e tentei três vezes E as três vezes não galou nenhuma das três os ovos Então assim, para você tentar descobrir o que pode estar acontecendo A primeira coisa a se fazer Se tentou a primeira não deu certo, a segunda Na terceira você já fica com o pé atrás Aí já pode ser problema com uma das aves No meu caso No meu caso Fiz a investigação, troquei os casais E na verdade o problema era com a fêmea Tanto é que a fêmea hoje não faz parte mais do plantel O macho conseguiu galar outra fêmea Normalmente nasceu E a fêmea eu não consegui tirar filhote com ela Então isso apontava que o problema era com a fêmea Então assim, as vezes a sua fêmea pode estar com algum problema Até na genética dela E acaba não conseguindo encher os ovos Não consegue galar E também as vezes pode acontecer também com o macho O macho ele não conseguir Estar galando esses ovos Então o que você tem que fazer é essa investigação Trocar os casais Que as vezes pode ser problema com uma das aves Também gente O que pode acontecer É de você ter uma fêmea Ou também um macho Ou até o casal De primeira ninhada São aves que estão ali aprendendo ainda São aves que não tem a experiência E as vezes o cruzamento ali Pode não ser um cruzamento perfeito E nem que tenha saído direito ali As vezes pode acontecer Do macho ainda estar aprendendo Se é um machinho novo As vezes também a fêmea Pode ser uma fêmea muito nova E acaba te dando errado É por isso que eu digo As três tentativas Se não deu certo nessas três tentativas Meus amigos Aí você tem que realmente fazer esse teste Para saber o que realmente está dando errado Um dos exemplos que eu estou recente É a inglesa Eu estou percebendo Que o macho está conseguindo galar ela Que é uma parte difícil É a questão dos ingleses Conseguir galar as fêmeas Aqui está conseguindo encher os olhos O problema é segurar Esses embriões ali E o que é que eu vou fazer Nas próximas ninhadas Se isso não der certo Eu vou estar separando Uma fêmea de australiano Com casalzinho formado E a inglesa E vou colocar as caixas Na mesma época Na mesma temporada Para fazer o que? Vou tentar Colocar os ovos da inglesa Numa fêmea de australiano E ver se o problema Pode ser com a fêmea A fêmea que não está conseguindo Chocar Cobrir esses ovos direito Chocar direito Algumas pessoas até falam GV A inglesa Ela às vezes Não é uma boa mãe Às vezes Ela não choca direito Então eu vou fazer esse teste Já que eu descobri Descobri que O macho está conseguindo galar Porém não está conseguindo A fêmea não consegue Manter esse embrião vivo Então alguma coisa está errada Alguma coisa está errada Porque o mais difícil Eles estão conseguindo fazer Então assim Tudo na criação Tem que ser investigado Você não tem como Você falar GV está acontecendo isso e isso Então assim Às vezes Dá para você ter uma direção Do problema Porém você tem que investigar Para poder ter a certeza Do que está acontecendo Né? E assim galera Se está dando alguma coisa errada Né? Você para Pensa Né? Como eu faço Às vezes tem alguma coisa de errada Aqui na criação Eu vou e se sento aqui E fica analisando Olhando Para eu poder identificar Qual é o problema Na criação Né? Então O problema de não encher os ovos Né? Eu separo esses problemas Né? Às vezes pode ser o problema Com uma das aves Né? Às vezes Também pode ser uma alimentação Que não está Tão correta Né? Às vezes também pode ser Né? É O problema com a idade das aves Agora bora Bora gravar lá de dentro Né? Bora fazer um filmagem Lá de dentro do viveiro Está ficando bonito Nosso viveiro galera Nosso viveiro está sortindo Como eu queria Cores diferentes Né? Acabou de sair Mais outro filhotão Onde ele está ali Mais um filhote aí Diferente Ó Um leve azulzinho No peito Ó E um pouquinho de azulzinho Na cauda dele Saiu uma cor diferente Foi uma aninhada top Ali os irmãos dele Ó Saiu um albino E saiu aqui ó Asas canela Diga aí Foi uma aninhada muito top Muito top mesmo Né? Estou precisando de algumas fêmeas Né? Como eu falei em alguns vídeos aí Vou dar um tempo Em questão de agapó Mandarim Né? Calopsita Vou deixar um pouco de lado Eu vou voltar Né? A A nossa A nossa O nosso início Vou dizer assim Né? Eu quero estar Voltando ao nosso carro-chefe Que foi os australianos Os inglesezinhos aqui ó Vou dar uma paradinha Vou deixar eles de lado É Um pouquinho Deixar de lado assim Não deixar de cuidar Deixar de lado Com as gravações Né? Eu vou focar Vou focar mais Nas dicas e manejo Com australiano Né? É o que mais vocês gostam Não adianta gravar Fazer um vídeo Que dá trabalho Né? De um De um inglês De uma burguesa Né? De uma calopsita E quando você pensa Que vai dar alguma visualização Não passa das 200 visualizações Então assim Eu vou deixar um pouco de lado Né? As gravações Com essas aves Né? O manejo Vai continuar Na minha criação Olha quem está Tomando banho ali Os mandarins Se divertindo na água Olha lá Né? Como eu falo para vocês Aqui no nosso nordestão Né? Principalmente na minha cidade Aqui Ela É É interessante o clima Uma hora Está muito frio Outra hora Está muito quente É onde acontecem As percas de embriões Né? É onde os ovos Como eu estou pensando Esses dias para trás Estava muito frio Né? Estava fazendo aquele Fiozinho gostoso E hoje já está muito quente Então eu Eu acredito Né? GV Eu acredito que Isso pode estar interferindo Diretamente Na questão Dos embriões Né? Estar vivo Acredito que isso está Acabando Atrapalhando Na questão da choca Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer essa troca Eu vou tentar colocar É... Nos australianos Os ovos dela E fazer pela Pela última Eu acredito Tentativa Né? Ou se não vou deixar as asas lá Mas tira a caixinha Né? Já está precisando De um descanso A inglesa Né? É... E a gente vai estudar A melhor forma Aí Né? Para estar Trazendo aí É... Sucesso Na reprodução Eu queria muito Tirar Né? O inglês Puro Né? De origem assim E que vinha Essas fêmeas Para a gente soltar Na criação De australiana Queria soltar Uma fêmea Aqui do inglês Puro Né? Com as aves Né? Para tentar Ficar igual Cadê a fêmeazinha? Eu não estou vendo Eu deve estar Em alguma caixinha A fêmea da inglesa Saiu muito bonita Olha onde ela Está ali a danada Ela saiu Muito bonita É... Nessa última minhada Estava com o ovo preso Me deu um trabalho Eu pensei que ia perder A ave Né? E para identificar Eu tive que fazer O toque Né? Eu só vi Na hora que ela ficou No piso do viveiro Lá É... Triste Com as aves caídas E eu já Imediatamente agi Né? Às vezes É... A intervenção Do criador Né? A agilidade É... E não Deixar De lado As aves Acaba salvando Né? Então assim Muitos É... Eu vejo Que demora Né? Ver a ave doente Ver Alguma coisa de errado E acaba deixando A ave de lado Não gente Você que é criador De verdade Corra Aja Faça alguma coisa Não deixe de lado Como eu estou Com minhas calopsitas Fiquei com 3 calopsitas doentes Acabei perdendo uma Né? A cara branca Ela não está É... Como eu queria Né? É... O tratamento dela Está um pouco mais lento Né? Porém já vai chegando A quase 10 dias de tratamento E eu estou todo dia ali Focado Eu estou gravando Uma série de vídeos Né? Que eu quero Estar mostrando Resultados Se der positivo Beleza Vou ajudar Outros criadores Se sair negativo Também Né? Acontecer de perder As aves Eu pelo menos Fiquei com minha consciência Limpa Que corri atrás Né? Estou dedicando Meu tempo A elas E eu espero Que muitos criadores Façam isso Não virem as costas O que puder fazer Façam Então meus amigos O vídeo de hoje Foi esse Né? Vou já já Aqui dar uma olhadinha Nas caixinhas Né? Já estou vendo Que eles estão comendo Aqui essa caixinha Na lateral Já vou encostar ela Né? Então certo Os detalhezinhos A gente tem que observar Olha lá Eles já estão comendo Olha a caixinha Olha lá O buraquinho Então já vou encostar Uma na outra Né? Então esses problemazinhos A gente só vai vendo Se realmente Você ficar observando O que está acontecendo Na criação Olha os cantos Vocês estão escutando Esse canto? Pois é galerinha Esse canto É o que incentiva A reprodução Dos australianos Né? Esse canto É É tipo Uma Uma Canção sonora Para preparar As fêmeas E deixar elas Naquele Tempo certo Da reprodução Quando eu aconselho A vocês Começar com Os cinco casais É por conta disso E também Tem a possibilidade Se um ou outro Não der certo Você fazer a troca De casais Né? Então olha aí Ó o macho Olha o barulho Isso é um É uma canção sonora Para meus ouvidos Ó Alegria demais Ver os australianos Contando Então meus amigos Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir